Oi meus queridos, tudo certinho com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu vou testar uma máscara com vocês, que é essa daqui. Ela promete dar volume e definição, né, pros cílios. É da marca Fashion e ela tá dizendo também que é a prova d'água. Eu tenho outra máscara dessa marca também e eu gosto muito dela porque ela é bem pretona, sabe? E ela dá tipo um bom destaque nos olhos. Olha, ela é assim, essa embalagenzinha. E vou mostrar o pincel pra vocês, ó. Tem bastante produto, vou tirar aqui o excesso. É assim. Eu passei até uma sombra bem clarinha na intenção de mostrar pra vocês como fica, ó. Ai, é tão estranho me ver nesse ângulo. Mas enfim, é... pra mostrar os cílios pra vocês, ó. Eu tô com os meus cílios naturais, sem nada. E com um pouquinho de base clara. Base não, é... sombra clara. Porque a intenção, gente, é evidenciar o efeito da máscara. Agora eu vou passar e a gente vai ver. Eu só tô tirando o excesso de produto. Toda vez que eu puxo, né? A máscara aqui tá nova, então tipo... Sabe? Eu faço assim, vem tipo muito produto. Eu ia passar o Purvex, mas eu não vou passar porque eu pensei assim... Cara, eu quero... Tanto ver, né? O efeito de como fica essa máscara pra cílios. Quanto mostrar, né? Pros inscritos como ela fica real, né? Não, ai, nossa, curvou com o Purvex pra depois mostrar como é que fica. Gente, eu vou pegar desde a base, assim, levantar. Porque ajuda a... A deixar assim mais long... Mais alongado, sabe? Os cílios. Os meus cílios, eles não são tão curtos. O problema é que eles são muito retos. Aí, quando eu passo uma máscara, que fica bem legal. Tô passando algumas camadas. Fazendo assim por cima pra... Dar uma ajudada a curvar. Gente, olha a diferença de um olho pro outro, cara. A diferença é absurda, olha isso. Olha isso. E tipo, cílio natural. Como vocês estão vendo, ó. Não passei... Não passei mais nada. E nem coloquei cílio postiço. E ficou assim, maravilhoso. Olha só. Então, essa máscara aqui é super aprovada. E ela também é super baratinha. E ainda tem o bônus, né? Dela ser a prova d'água. Bom, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Tá bom? Não esquece de curtir o vídeo. Compartilhar com um amigo, com uma amiga que gosta desse tipo de conteúdo. E me seguir, porque eu posto vídeo todos os dias. Beijo, meus queridos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.